O que significa uma continuidade que tem havido na saúde no nosso país, na nossa região e aqui no nosso concelho? É sinal que as apostas de saúde têm sido feitas com rigor, com continuidade, e há 50 anos realmente foi um projeto inovador, uma freguesia, ter uma unidade de saúde como esta de Cesar, o que mostra um bocadinho também a iniciativa que havia das pessoas da altura aqui em Cesar. Acha que em 50 anos mudou muita coisa no posto médico? Mudou, mudou muita coisa. Temos agora, posto médico já é unidade de saúde, é unidade de saúde familiar, já tem um modelo de organização diferente, já tem um horário alargado das 8 às 20, tem equipas com médicos especialistas de medicina geral e familiar, tem equipas de enfermagem especializadas, tem uma organização que neste momento já se adequou aos melhores níveis de saúde que existem no nosso país e até no estrangeiro, como dizia o Sr. Presidente da Câmara, Portugal tem um excelente sistema nacional de saúde, o Serviço Nacional de Saúde, que ainda era, se calhar, muitos países terem. E sentimos isso com muitos imigrantes que estão a vir agora, de outros países, em que ficam sensibilizados por não terem dinheiro e não terem que pagar o acesso à saúde, coisa que não estavam habituados nos países de onde vinham, em alguns casos. Em relação às condições deste estabelecimento, estão previstas obras? Este estabelecimento e as condições todas que são necessárias, contudo nós estamos sempre a tentar melhorar e para além de um sistema de vigilância, de segurança da unidade por causa de assaltos, também vamos melhorar a acessibilidade às pessoas com deficiência a nível de cadeira de rodas e para não terem tanta dificuldade no acesso, que estará para breve também. Dentro de 50 anos, onde espera haver este estabelecimento? Dentro de 50 anos é difícil, mas acho que a evolução que a medicina tem tido levará a que cada vez seja mais fácil e melhor o acesso à saúde. Acho que daqui a 50 anos já será uma outra dimensão, acho que a saúde já será mais fácil, acho que a terapêutica será toda diferente, mas acho que daqui a 50 anos, com certeza, César vai continuar a acabar-se de ter uma unidade de saúde de qualidade e das melhores que existe.